A dica de hoje é de fotógrafo para fotógrafo. Comprei uma câmera nova, comprei um flash novo, cartões. E agora, por onde começar? Podemos começar por duas formas. A primeira forma, ser um fotógrafo solo, desde o início da carreira. A segunda forma, trabalhando para outros fotógrafos mais experientes para ganhar experiência no mercado. Então, abrir uma carreira solo, onde você vai precisar abrir mercado, ser conhecido, formar um nome. Vai ter que tomar essa decisão sobre a questão do investimento em equipamento, sim ou não. Cada um tem a sua história. Muitos fotógrafos que iniciaram em outras equipes hoje têm grandes nomes no mercado. Cada um tem que verificar o seu caminho. Eu acho que o que a gente pode colaborar no sentido de inspirar e incentivar é contar um pouquinho da nossa história também. Vou falar um pouco sobre a nossa história e o nosso início de carreira. Nós optamos por começar como solos. Colocar o nosso nome no mercado em roda. Então, tivemos aí nossas dificuldades. Mas, sim, com muito trabalho e perseverança, nós conseguimos alcançar o êxito. Tivemos que fazer nosso portfólio do zero aqui em Porto Alegre. Porque o Rogério começou fotografando sozinho, já fotografava fora de Porto Alegre. Resolveu trazer, então, esse amor pela fotografia para cá. Iniciou totalmente ele fotografando. E eu, aos poucos, fui mergulhando no sonho e no projeto junto. Me apaixonei pela fotografia e mergulhei. Larguei, realmente, a minha carreira de origem. E hoje nós só vivemos de fotografia. Então, acho que uma das grandes mensagens é É possível, independente do caminho, não abandone a sua paixão. Que somos uma prova de que é possível, sim, viver da paixão e daquilo que a gente realmente entende que é a nossa missão e o nosso propósito. A grande mensagem que fica é Perseverem, corram atrás dos objetivos, não desistam. Mande essa dúvida, mande essa curiosidade. Vamos compartilhar nossos conhecimentos. Suas dúvidas também podem ter sido as nossas no início da nossa carreira. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.